É, rapaziada, estamos aqui, voltando do jogo, a gente não sabe nem o que falar direito, né, Donati? Virou rotina, né? Primeiro o jogo uma merda, faz corredor, vem pro Allianz, sai com cara de cu, o VAR tira o gol, sai com cara de cu, virou rotina, né? É, mas e aí, Cali? Infelizmente, virou rotina. Ah, cara, é difícil falar nessa hora, né? Foi com requintes de crueldade, mas tentando analisar o jogo, tentando, né, porque é muito difícil agora, cara, se você parar pra pensar, se você olhar, pensar aí com a razão em vez do coração, o Botafogo é um time muito mais bem treinado que nós, mano. Concordo, passou quem mereceu passar. E assim, por mais que a gente tenha empatado e virado com um gol que foi anulado, o Botafogo é mais bem treinado que nós, o problema do Botafogo é mental, se o Botafogo arruma o mental, ele passa por cima da gente sem preocupação, então assim, eles tomaram o gol, mais uma vez, né, eles já tem um medo extremo do Palmeiras, então tomaram o gol e aí o mental deles foi pro saco. E aí, mano, tudo bem? Valeu, mano. É nóis. E aí o mental deles foi pro saco, né? Então assim, mas em questão de treino, cara, o time dele vai muito bem mesmo, muito mais bem treinado que nós. No papel talvez nem seja melhor, mas no campo é. E aí é... Ah, eu acho que o time do Botafogo, ele é melhor em peças e é melhor... Não, eu discordo, eu acho que o Botafogo não é melhor em peças. Ah, eu acho que é, mano. Por mais que tenha investido e achado boas contratações, se você olhar a escalação do Botafogo hoje, claro, você vai conhecer. Mas se no começo da temporada e você lê a escalação nome a nome, bicho, quem é o Alexander Barbosa? Até o próprio Luiz Henrique, ninguém conhecia esse maluco, mano. Foi uma puta contratação. Não, a gente não conhecia, mas a gente agora botando pra jogar, a gente sabe que é melhor aqui. Calma, mas o que eu tô falando é o seguinte, se você for analisar a peça, pô, ele é seu time melhor. Tem um time que tá mais acostumado à decisão, tem um time que tá conquistando o título direto, tem um treinador que é bajulado pra caralho. Só que na hora do vamos ver, na hora do trabalho, o trabalho do Arthur Jorge é muito melhor. O Botafogo é, mano, muito mais time, mano. Muito mais time. A gente poderia hoje ter saído com uma virada heróica, poderia ter passado nos pênaltis, claro que a gente ia comemorar pra caralho, mas assim, ia comemorar porque a gente ganhou uma sobrevida, mas ia ter que melhorar muito pra continuar na Libertadores, pra brigar pelo brasileiro, como tem que melhorar agora se quiser alguma coisa na temporada. É, não... Porque assim, mano, não dá pra falar que é bom, desde o começo do ano, você vai pensar, mano, sei lá quantos jogos a gente já fez, mas você vai pensar quatro jogos bons mesmo, quatro. É, pra isso aí. Hoje não foi bom de novo, não foi bom. Não foi bom, contra o Flamengo também. O Banco do São Paulo também. Contra o Flamengo, achar que tá melhor. Mas do jeito que se mostrou ali, quer dizer, do jeito que se mostra, faz muito tempo o Palmeiras, eu acho que não tá tendo evolução do time, né? Não tem evolução. A bola é, vamos jogar no Estevam, Estevam, faz alguma coisa aí pra ajudar nós. Ou cruza na área, né? Baluzinho pra área. Eu falei no primeiro tempo, na hora que a gente tinha que tava 0 a 0, no primeiro tempo, comentei aqui com os moleques que, cara, é impressionante, o Palmeiras só faz gol na bagunça. Tipo, não tem uma jogada trabalhada mais, o Palmeiras não faz mais gol de jogada trabalhada. É bola na área, mano, bate-rebate, Deus nos acuda, mano. É uma bola na área que o Flamengo cabeceia, ou é um bate-rebate que Deus nos acuda. Então, o Palmeiras só faz gol na bagunça, mano. E hoje a gente fez três gols na bagunça, né? A gente fez o... Não, o primeiro foi o gol do Flamengo. É, o primeiro foi o mais normalzinho. Mas os outros dois a gente fez na bagunça, mano. Então, é difícil a gente falar que o Palmeiras tá sendo bem treinado. Infelizmente, mano, a gente... O Abel é o maior treinador da nossa história, mas, cara, não tem como a gente falar. Não tem como a gente elogiar, mano. É igual você falar isso. Assim, você não pode falar que o time não tem vontade, né? Você não pode falar que não tem luta, você não pode falar que não tem espírito. Não dá pra falar isso, é. Lutou até o final. Lutou muito até o final. Seria uma... Se levasse para os pênaltis hoje, seria mais uma página incrível escrita por esse time do Abel. Mas, na circunstância, muito mais na pressão do estádio, muito mais na... Uma no abafa, né? Acho que no mental do que o Cal falou também, no abafa, do que propriamente na técnica, na vontade... É, na técnica, na jogada preparada ou qualquer coisa do tipo, né? Porque isso a gente não tem mais. Não tem nenhuma mecânica no time que você vê e fala isso aqui é bem treinado. É, mano, é bola no Estevam ou é bola jogada na área, seja o que Deus quiser. E é isso. Seja o que Deus quiser. Hoje ele não quis. Hoje ele não quis, porque anula um gol no finalzinho desse, uma bola que pega na trave e no último lance. Não quis, mas passou quem joga mais bola. E eu, agora, para a gente encerrar aqui o vídeo, deixo a pergunta para vocês. O brasileiro é obrigação? Batata, eu quero fazer uma observação. Que nada tem a ver com o jogo. Eu quero defender a torcida do Palmeiras. Hoje. Porque a gente fez uma puta festa. A torcida cantou pra caralho. Mesmo quando estava 2x0. E assim, vocês vão ver aí, provavelmente amanhã, alguns cortes, né? A torcida do Botafogo ali perto da hora que eles tomaram o primeiro gol. Eles cantaram a torcida de teatro. Eles só cantaram isso e ficava quieto. Só foi isso. Mesmo com 2x0, eles não contaram nada. Eles cantaram só nesse momento que estava quase acabando o jogo. Tomou o primeiro gol, ficaram quietos de novo. Então, assim, se vocês verem esse corte amanhã deles cantando a torcida de teatro, pode esquecer, cara. Porque não foi assim. A gente cantou muito mais que eles. Eles estavam ganhando de 2x0, estavam quietos. Foram cantar essa parte aí lá quase pertinho da hora que tomou o gol. E depois ficaram calados de novo. Só foram cantar agora no fim do jogo. Então, a torcida de teatro é do Botafogo. Só vem aqui assistir. Ele sabe que são. Pra quem vê na TV, né? Tipo, pra quem vê na TV, às vezes não consegue ouvir, né? Porque os caras manipulam o microfone. Então, você não consegue ter a noção. É verdade, assim. Claro, quando tomou o segundo gol, deu uma desanimada, mas a torcida logo voltou a cantar. Foi nesse momento que a torcida do Botafogo apareceu e só. Então, assim, ainda sei que vai ter gente falando ah, mas aplaudiram mais uma eliminação. Mas, mano, assim, a culpa não é da torcida, velho. E quem tava lá viu, né? Por mais que o time não jogou, né? Quem tava ali, torceu, vibrou com um terceiro gol que foi anulado depois e viu que o time lutou, né? O que a gente pode reclamar desse time é de luta, né? Talvez... Você acaba com um sentimento diferente por estar aqui no estádio, né? Você sai até assim, puta, mano. É mais que pena do que com raiva, né? Talvez a gente amanhã, quando botar a cabeça no travesseiro e falar que estamos eliminados de tudo, você fica com raiva. Você só vai tomar no cu. Não jogamos mais um jogo de ida. Na volta, você toma 2x0. Então, tem muita coisa pra criticar, tem muita coisa pra lamentar. É uma temporada muito ruim. Mas é isso. Não faltou luta, mas a gente termina de luto, né? Pra finalizar essa pergunta, e o brasileiro é a obrigação? A obrigação competir até o final. A obrigação estar lá em cima. A obrigação brigar pelo título, com certeza. Porque todos os times lá de cima estão em mais competições. Só a gente que conseguiu sair de tudo. Então, se sobrou essa merda, tem que jogar... Merda não, né? Campeonato é legal. Ganhar título é legal. Estou falando merda porque a gente esperava mais. Mas é obrigação lutar, sim. É obrigação terminar no top 3 e brigar por essa merda até o final. É obrigação melhorar o futebol, porque hoje, assim, beleza, o Fortaleza é o líder, mas a gente está... Se você pegar os outros times que estão disputando, que teoricamente disputariam com a gente o título, que é o Botafogo e o Flamengo, a gente está jogando pior e pior até que o Fortaleza. Então, obrigação melhorar o futebol e começar a competir. Bom, é isso aí, rapaziada. A gente volta aí não sei quando, porque... É um luto agora, né? Mas vai voltar. Se Deus quiser, o Palmeiras vai voltar e campeão brasileiro. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.